Um salve para mais novos membros E eu coloquei os valores bem acessíveis para todo mundo que quiser ser membro E aí pessoal, SuperTimote aqui trazendo mais um vídeo E hoje nós estamos aqui em Barbie Horse Adventures Wild Highs Force Rescue E cara, este jogo aqui Por que eu estou jogando isso aqui? Eu faria vídeos Por que cara? Este jogo aqui Cara, a minha irmã, quando a gente ganhou o Playstation 2 Ela ganhou este jogo, né? E cara, eu achava este jogo um sarro, mano Um sarro Vocês podem ver pela qualidade do jogo, né? O cavalinho ali atrás Os JPEG que é colocado Os PNG que é colocado em volta A boa texturização, né? O 3D lindo Os PNGs ali Muito bom Cheio de serrilhamento Então cara, é um jogo bizarro E é um jogo de macho A gente vai jogar este jogo hoje É bom ficar longe daquele buraco do inferno Eu estava ficando estressada Já é, menor Mal posso esperar para fazer trilhos caramba Já é, truta Tem nada melhor do que dar rolê de cavalo Cuidado, natureza Vou botar fogo em tudo Cábulo da Dona Chica Cheguemos Bem-vindo, meu nobre E aí, Tia Suave? Finalmente Demorou uma cota, meu nobre Chegou bem na hora Vamos fazer um churrasco Qual é a carne que vai ter? Carne de cavalo, meu nobre Mó boa Não é isso Aqui está bonitão Se liga Os lá de fora devem estar tudo sujo Liga não, meu nobre Logo logo vamos vender eles Vem ver teu cafofo Amanhã temos que preparar toda a carne Sons de cavalo em desespero Bom dia, minha nobre Café está na mesa? Tô a finzão de pão com manteiga Que mané, pão, meu nobre Roubaram a gente ontem Todos os cavalos sumiram, meu nobre Nem ferrando? E agora, vamos passar fome? Já sei, meu nobre Josivalda Clotilde Vocês procuram lá na área de festa E eu vou lá na garagem Já é, meu bom Pode deixar, compatriota Então, meu nobre Vai ficar aqui E vai fazer o Pix pra mim, tá ligado? Eu vou achar os bandidos Pode crer, menor Só não mete a faca não no preço Já é 900 desconto Filha da pô Mano, que qualidade, velho Que qualidade de jogo Sério Beleza, galera Chegamos aqui Sim, com certeza, Barbie Sim, vai ficar muito bom Primeiramente, dá uma olhada ali atrás No Ray Tracing Daquele 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 espelho Mano Vocês viram na cutscene O quão Sem vida Sem expressão Os personagens estavam Não dava pra botar nada, né? Uh, bonezinho Bonezinho Bonezinho, mano Zica Zica Não dá pra botar virado pra trás? Não, isso aqui é boné Boné bonito Não, a gente quer um boné De playboy, tá ligado? Aí, ó Isso aí tá bom Vamos lá Vamos ver Roupinha aqui Vamos ver a roupinha Ah, adequatão, mano Nossa senhora Olha só o Nossa senhora JPEG horroroso A gente vai botar isso aqui Não Vamos botar uma coisa Bem favelada Não pode combinar com nada Aqui, ó Verde Verde não combina com Aí, aqui Jaqueta Ó, ó Ah, mano Bonitona ficou Mas daí não dá Aí não dá Tem bonita Não pode ficar bonita Vamos ver As cars Um jeans Um jeans combina com tudo Não pode Botar uma coisa Botar essa coisa rosa Horrorosa aqui E o sapatão Vamos botar uma coisa Poderia ser botado Botar assim Pronto Nossa, a Barbie Tá maravilhosa agora Agora a gente pode A gente não escolheu Um cavalo ainda Sparkle Not Rescued Só tem um cavalo Que a gente pode Dress Blossom Por favor Não me diz que eu posso Vestir o cavalo Ah, não Eu posso mudar o cavalo O jogo não deveria Deixar eu fazer isso, cara Cara Eu quero uma cor Eu quero que a Blossom Fique parecida com o Ruan Ruan é marrom, né Vamos pegar um Marronzinho aqui Aqui, ó Isso aqui é cor de Ruan Vamos dar O rosto Tem que ser um rosto escuro Que é rosto de Ruan Ou pode ser com um negocinho branco Não, rosto de Ruan Totalmente escuro Olho Não tem olho vermelho, será? Pode deixar o cavalo bem Satânico Pode ser esse aqui Vermelho escuro Esse aqui é a Mane Longa, curta Ó Nossa Senhora Que coisa mais linda Agora sim Mane Color Cara, por favor Me dá uma cor bizarra Por favor Cara, nosso cavalo Vai ter luzes, tá ligado? Ele vai ter luzes na crina Dá-lhe Vamos ver agora O 4x4 dele Cara, totalmente Totalmente Ruan Vai ser meu cavalo Vamos ver a bundinha Do cavalo agora Cara Aqui Eu não vou fazer luzes Na cauda, tá ligado? Vai ser isso aqui, ó A gente vai pintar a cauda De outra cor Ah Isso aqui A gente vai botar um Nossa Senhora Como o jogo é mal feito, cara Mesmo pra 2003, cara Tá uma coisa mal feita Deixa esse aqui Que tá interessante Azul O azul fica sem sentido, né Vamos botar esse meio colorido Escroto aqui E esse negocinho aqui, né As fivelas do cavalo Nossa Senhora Isso aqui tá horroroso Vou botar Ribbon Dá pra botar? Graças a Deus Vamos lá Cavalo Másculo É a Blossom A Blossom é um cavalo másculo É isso aí Vamos escolher a Blossom agora Quer dizer Vamos escolher a Uruan Pronto Vou dizer pra vocês Que esse loading Essa tela Tá tão podre Tão nojenta, cara Tá uma coisa tão horrível Tem tanto jogo No Play 2 Que fica bonito O gráfico aqui Tá no máximo Tá tão feio Tá tão feio, cara Ui Tá tão horroroso Esse gráfico, cara Pelo amor de Deus É agora, hein Vamos lá Vamos lá Ó, de quadrado Corre É, claro Vamos maltratar o cavalo O X Não faz nada O Bolinha Faz carinho no cavalo 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 O triângulo eu desmonto O X não dá pra fazer nada E aí, cavalinho Vamos zoar Vamos zoar Vamos sair do cavalo Sai do cavalo Ah, meu Deus do céu Ó, o que eu acho É legal isso aqui, ó Que tu pode levar o cavalo Na cordinha, tá ligado Aí tu pode sacanear o cavalo Tipo, ó Ó, vamos rodar Roda, Ruan Roda Isso aí, Ruan Ruan Vamos lá, Ruan Vamos rodar Ó Ó, tá querendo animar Viu que eu tô sacaneando Que é indo embora Vamos lá Vamos montar um cavalo De novo Senhor Jesus Cristo Nossa senhora Vamos lá Vamos cortar giro de cavalo Vamos cortar giro Um, dois, três e Ô cavalo Filha da mãe Anda capiroto Tem que ir ali, ó Eu lembrava que o jogo não era ruim, tá? Não era tão podre assim Era interessante Vamos lá Vamos lá Tem que lavar o cavalo? Fazer carinha pra encher Aquilo ali é Meu Deus do céu É a mecânica que eu nunca tinha visto na minha vida Nem sei se no Red Dead Redemption Deve ter isso Que é a mecânica de Tá vendo? Vocês tão vendo essa barrinha aqui em cima? Essa barrinha significa se o nosso cavalo tá feliz ou não Tá ligado? Então Deixa eu segurar aqui as rédeas Ou seja O que pode acontecer É que o nosso cavalo fica puto Isso aí de perto de nós, tá ligado? Então vamos lá Vamos lá Vamos avançar aqui Vamos dar aquela rampada aqui Tem um cavalinho aqui E aí, cavalinho? Tá, vamos sair então Desmonto do cavalo Vamos chegar perto do cavalinho E aí, cavalinho? É nóis, parceiro Vamos fazer um carinho no cavalinho Ô, cavalinho Fazer mais um carinho no cavalo Pegar ele na mão Vamos lá, cavalinho Vamos lá, filha da mãe Deixa eu fazer uma parada aqui Eita, nóis Ó o bug Ó lá, arrebentou o negócio Não fica a ponto não, cavalinho Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma voltinha aí, parça Vamos dar uma voltinha aí Isso Vamos botar ele aqui Alô Nossa, olha esse celular, cara Esse era o celular da época, galera É isso aí Ó, apareceu uma chave aqui Pé de pano, vem cá Ó, filha, vem cá Filha da mãe Tá maluco? Vamos abrir aqui Use item Meu Deus do céu, cara Sinceramente Esse Essas moedas É basicamente Um JPEG Um PNG 3D Que eles estão girando Porque, cara Deixa eu desmontar do cavalo Eu tenho que dar uma olhada nisso aqui Isso aqui não tem profundidade Não tem É literalmente Um PNG Tá vendo? É tipo Não, não é um PNG É um GIF É um GIF É literalmente um GIF Tá vendo, ó É literalmente um GIF Se eu girar Tá vendo, ó Ele não muda a perspectiva Continua a mesma perspectiva É literalmente um GIF Essa desgraça, velho Pegaram um GIF E colocaram ali E é isso aí, tá ligado? Falaram, ó, galera A gente tem A gente tem 800 pila 900 dólares Pra fazer um jogo Da Barbie Foi a própria Matel Que deu 900 pila pra nós O que a gente faz? Ai, ai, ai Não, cala a boca Inventa o jogo certo aí Vai, cavalo Vira Não dá Sabe como é que é, né, mano? Aqui o nosso cavalo Tem um cavalo de potência Quatro patas por... Ele faz uma cenoura por litro Tá ligado? Galope, sei lá Vamos cavalhear aqui E lembrando, né Como sempre Se vocês quiserem Que eu traga mais Desse, vi Dessa desgraça De jogo pra vocês É, se quiser que eu zere Esse jogo Eu zero Não tem problema, não A gente zero o jogo Meu Deus Tem um cavalinho preso Cavalo branco De Napoleão Boa na parte Se vocês quiserem Que eu zero esse jogo, mano Pode deixar aqui nos comentários Eu zero, eu zero Só que eu vou dizer O seguinte pra vocês, mano Eu acho Eu sinceramente Eu acho Eu acho que os outros jogos São um pouco mais avançados Pra época Mas mesmo assim O clube das Wings Que eu fiz um vídeo aqui no canal Também Ele é Muito bom A qualidade do jogo É muito boa A qualidade das cutscenes Do jogo É tudo muito bom Enquanto E do Bratz, né A minha irmã jogava o Bratz Também E aquele Disney Princess Adventure Também são muito bons Agora Esse aqui Tá meio xexelento Tá ligado? Vem, cavalo Não vai vir Vou chamar Vou te deixar aí, parça Eu não sei se o quadrado Corre mais rápido O que tem aqui nessa casa? Nada, né? Obviamente Era tudo que eu esperava Não tem... Ai, ai Câmera Ai, ai Eu queria cair aqui Pra ver se dava pra cair Mas não sei Não sei se vale a pena Cair ali É, eu posso ir ali Então, depois Com o meu cavalinho Vamos só prender Aquele cavalinho pequeno ali Pequeno potro Vamos prender ele ali Deixar ele laçado ali Passando fome Vem cá Vamos passar fome? Vamos Tem que fazer carinho nele É nóis, cavalo Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver se consigo Fazer uma parada aqui Fica aí, fica aí Trazer ele pra cá sim Olha lá, olha lá Tá, arrebentou Eu sempre falava Pra minha irmã Olha lá, olha lá Vou levar ele lá Aí soltava Aí, olha lá Arrebentou Arrebentou e pegou nele Tá machucado agora Vamos botar ele aqui Alô Tem que pegar o celular de novo Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Olha a frente Vamos andar até lá Vem cá, vem 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 rua Vem rua Tá difícil, hein Tá difícil Chegar em casa Vai aprender Vai Vai ficar Vai lamber Três cubos de sal Pra ficar esperto Ah, claro, né Claro Sempre cavalo, né Será que dá pra passar Por aqui por baixo Ou o jogo era muito primitivo Pra permitir isso Ah, dá pra passar, né Eita, calma Aquele negócio, né, galera Se vocês quiserem que eu traga Eu Eu já joguei esse jogo um pouco Faz muito tempo Porque eu não jogo Na verdade Faz mais de Mais de dez anos Que eu não jogo esse jogo Mas Se vocês quiserem Que eu faça uma série Desse jogo Eu não me importaria É um jogo interessante Divertido Até que é legal, sabe É legal ver Esse joguinho antigo Aqui Vou apelar o cavalinho pequeno Ainda mais com minha Com meu A minha coisa Que eu geralmente Jogo o jogo assim Eu geralmente Zoo o jogo todo, né Ah, não queria descer Ah, mas eu tenho que sair do cavalo Que sacanagem, mano Ai meu Deus Um presente ponto GIF Meu Deus, eu não quero Olha, um bônus de roupa Um bônus de roupa Um bônus de roupa Um bônus de roupa Tomara que seja uma roupa Para Barbie Não para o cavalo Olha lá O chapéu atravessando a desgraça Do coisa, né Olha lá Comer mais um pouquinho Tá bem, tá bem Vamos vir pra cá Nossa, mas O controlar esse Eu joguei tanto jogo de corrida Mas controlar o cavalo É uma desgraça Pelo menos o Pelo menos o Pelo menos o Pelo menos o Vamos, cavalo Corre Corre, cavalo Corre Ó, ó Pulou Volta, volta Freia, freia O ABS está estragado, velho Calma, cavalo Calma, calma Vai com calma Aí, parou de correr Eita Freiamo, freiamo Freio em brusco Virar o cavalinho pra cá Pera aí Vira pra cá de novo Como é que é o negócio ali? Tá Mano, olha só Esses raios solares Passando pelas árvores Olha que coisa mais cagada Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Esse é o Barbie do cavalinho Eu já joguei muito com a minha irmã Já vi minha irmã jogar Já zoamo muito nesse jogo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E se vocês quiserem que eu traga uma série Dessa desgraça Que eu posso trazer Não tem problema não Eu acho maneiro É isso aí Valeu Até o próximo vídeo E se inscreve no canal